Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o Thiago pra responder as dúvidas, curiosidades que vocês têm sobre a gente. A gente sempre recebe perguntinhas aqui no YouTube, lá no Instagram também, sobre a nossa vida. Então eu resolvi abrir uma caixinha lá no Instagram e deixei aqui também na comunidade do YouTube pra vocês poderem participar e hoje a gente vai estar respondendo aqui pra vocês. Então, bora lá pro vídeo. Peguei aqui um celular, abri a caixinha de perguntas pra começar a responder vocês. Teve bastante perguntas repetidas, então eu vou começar respondendo as primeiras que fizeram. Aí a primeira foi da Mara Carvalho. Um beijo, Mara, obrigada pela sua pergunta. Ela perguntou, pretende ter outro filho logo? E não, né amor? Não. A gente pensa mais futuramente. Por enquanto, não, a gente quer aproveitar muito o Natan ainda. Vamos curtir o Natan, tudo na etapa certa, né? Verdade. Depois a gente decide se... Quer ter outro. Se quer ter outro, isso. Mas por enquanto a gente quer só o Natan mesmo, curtir bastante ele, cada fase. Teve bastante perguntas sobre isso, portanto a gente queria ter outro filho logo, porque a resposta é não. A próxima pergunta foi da Miriam Oliveira e ela perguntou, a relação com o seu marido deu uma balada quando o Natan nasceu aqui, estamos nos estranhando. Um beijo, Miriam. E não, tá amor? Não, acho que a vida do Natan fez a gente se juntar mais, né? Isso, a gente ficou bem mais unido, né? Aham. Com ele, né? Então... Bem mais unido. Não abalou não, foi pelo contrário. A Regiane Oliveira perguntou, por que o Thiago não faz mais diário da dieta? Manda beijo. Um beijo, Regiane, obrigada pela sua pergunta. Por que, amor? É por causa da correria. Mudei de emprego e aí fiquei meio sem tempo e acabou que deu uma desmotivada também, né? Tô precisando voltar. Não tá de dieta mais. Não tô de dieta mais. Tô precisando mesmo. Mas foi mais por causa do tempo, né? Por causa do tempo. Muita correria, muita coisa aconteceu. E acaba que você tem que aprender novas coisas e tudo leva muito tempo, então... E gravar demanda tempo, de gravar e de estar, né? Existe muito tempo, muito, muito, muito tempo mesmo. Isso, mas foi mais por isso mesmo, né? Foi por causa disso. Sim. A Tauane, um beijo, Tauane, obrigada pela sua pergunta. Ela perguntou como vocês se conheceram. A gente se conheceu em uma festa, nós tínhamos um amigo em comum e quando esse amigo foi cumprimentar ela, a gente se conheceu. Mas a gente só se cumprimentou, né? Nessa festa. Só se cumprimentou. Aí eu vou contar aqui breve. E eu achei ele muito bonito quando eu vi ele a primeira vez. E na época era até o Orkut, pra vocês, tem muito tempo. E aí eu adicionei ele no Orkut, só que eu não falei nada, só adicionei e ele veio conversar comigo. Ah, e chamei você pra sair, né? Isso. Aí ele me chamou pra sair, a gente saiu e tá aí até hoje. A história é bem longa, mas só dando um breve resumo pra vocês. Então foi mais assim pelo Orkut mesmo. Ah, ela perguntou também como é que te pediu em casamento. Como você pediu em casamento, amor? Na verdade não teve pedido de casamento. Não. A gente namorava já há 5 anos, né? Tinha 5 anos que a gente namorava, foi sérios fatores que... Isso, a gente já namorava sério, foi decidindo, conversando sobre casamento. E a gente chegou nessa decisão junto. Isso, noivamos e cadamos em consenso, né? Aham, foi tudo acontecendo assim, mas hoje eu me arrependo. Eu devia ter feito um pedido, algo especial, romântico. Depois você faz a renovação de volta? Pronto. Você me pede de novo? A Michelle Falconelli, um beijo. Michelle perguntou, Natan já está comendo alguma coisa ou só vai começar a introdução aos 6 meses mesmo? Ele não come nada ainda, só o leite mesmo do meu peito, nem mamadeira nunca mamou. Por mim eu já estaria comendo. É verdade, por ele eu já queria dar comida pro Natan. Mas eu quero esperar os 6 meses certinho pra poder começar a introdução alimentar dele. Porque já tá quase 2 semanas aí, ele já vai começar. A Vitória Calvo, um beijo Vitória, perguntou, o que melhorou na relação de vocês depois da chegada do Natan? Tudo, né, amor? Só veio pra melhorar, né? É verdade, trouxe mais alegria pro nosso lar. Totalmente. Sim, não quer dizer que não tinha alegria no nosso lar. Não, tinha, mas... Aumentou. Aumentou. Transbordou, né, como você diz. Nossa, trouxe luz, alegria, tudo, né, de bom. Então, isso só fez melhorar a nossa relação, né, com o marido e a mulher e o pai do Natan, né? Isso aí. A Chay Alex é um beijo. Chay perguntou, imagina a felicidade de vocês em ter o Natan, um filho tão esperado, adoro vocês. Obrigada pelo carinho e sim, né, amor, muito esperado, né, o Natan? Muito esperado, muita alegria mesmo. Quem viu o nosso vídeo aí do parto do Natan, vai ver aí a nossa alegria em recebê-lo. E quem conhece a nossa história também, né? É, foi um sonho assim, realizado. Verdade, é o maior sonho assim, realizado nas nossas vidas. A Eucalane Rodrigues, um beijo, Eucalane, perguntou, vocês casaram com quantos anos? Esse caso eu tinha 21, e você, amor? Eu tava com 27. 27 anos, então, foi uma idade boa, né? Foi sim. A Deise Carvalho, um beijo, Deise perguntou, o que você sentiu antes de descobrir que estava grávida do Natan? Eu não senti nada. Eu até tenho gravado o vídeo, que eu nem postei no canal, nem editei, né, amor, contando como eu descobri a minha gravidez, a minha reação, contando pra ele. Eu, antes de descobrir que eu estava grávida fazer o teste, eu já sabia que eu estava grávida. Eu senti que eu estava grávida. Eu não sei explicar como, mas eu não tive sintoma nenhum de vômito, nada, assim, quando eu descobri. Mas eu já senti que eu estava grávida, por isso que eu fiz o teste. Ela já sabia que estava grávida e já sabia que era um menino. É verdade. Tem até no vídeo, quando eu fui contar pra ele a gravidez, ele abriu a caixinha e eu falei pra ele, falou assim, amor, eu acho que é um menino. Porque eu até só contei só pra você, né, amor? Eu vou abrir aqui pra vocês o meu coração também. Que eu sempre pedia pra Deus um menino. Eu tinha essa vontade no meu coração de ter um menino. Não sei porquê, e eu sabia que Deus ia me dar um menino. Então, e veio o Natan. Então, quando eu já descobri que eu estava grávida, eu já sabia que era um menino ali naquela hora. Eu nunca, sempre que as pessoas perguntavam, eu nunca achei que era uma menina. Eu tinha certeza que era um menino. Eu sempre falava, né, amor, que era um menino. A Sandra Borges perguntou, Como vocês dividem as despesas da casa? Um beijo, Sandra. E é tudo junto, né, amor? É tudo junto. A gente coloca o dinheiro tudo numa conta só e sai pagando as coisas. Isso. Não tem dinheiro separado meu, dinheiro dele. Não, é tudo junto. É nosso dinheiro, as contas é tudo nossa. Usamos os mesmos cartão. Os mesmos cartão. Então, a gente está sendo outro, então não tem nada separado, não. É tudo junto mesmo. A Carol Andrade perguntou, Quantos anos estamos juntos? Um beijo, Carol. Quantos anos, amor? Estamos fazendo quase 12 anos. Quase, mês que vem. Mês que vem, né? Vamos fazer 12 anos juntos. Que a gente está juntos já. E sete anos de casal que a gente fez agora em março. Mas, no total, aí já estamos 12 anos. Bastante tempo, né? Bastante tempo. Uma vida, né? Uma vida. A Rafaela Andrade perguntou, O que o Thiago acha de você como mãe? Eu acho que ela é uma mãe exemplar, excelente. Uma mãe super amorosa. Eu falo pra ela que ela é a melhor mãe do mundo. Que o Natan tem... Tem muita sorte que ela é como mãe. Eu sempre... Eu pego o Natan assim, aí eu falo pra ele. Fico falando o ouvido dele. Falando que ele tem sorte de ter a mãe que ele tem. Aham. Fico falando. Eu fico muito feliz. A Tainara Franca perguntou, Como lidaram com o Puerpe? Foi difícil? Um beijo, Tainara. Obrigada pela sua pergunta. E assim, falando de mim, né? Pra mim, foi bem tranquilo, né? Amor? Foi. Que não teve assim, tantas reações. Não tive tanta reação, tanto choro, né amor? Não. Mas mesmo foi a canseira. Eu sei que tem gente que o Puerpe Aurel é bem difícil, pra muita gente. Mas pra mim, eu vejo que foi bem tranquilo. Eu não tive tanta... A parte mais difícil é essa aí, do sono. É. Porque você ficou... Privatação de sono, né? Esse aí é o ponto mais difícil. Mais difícil. Mas fora isso, pra mim foi bem tranquilo. Eu não tive assim, muito... Muito choro. Fiquei muito emotivo. Mais emotivo assim com o Natan, né? De ter ele, mas... Pra mim não foi tão difícil o Puerpe Aurel, não. A gente passou bem tranquilo por essa fase, né? Aham. Você também, né amor? Também. Angelita Vale. Um beijo, Angelita. Perguntou, você vai fazer o aniversário do Natan de um ano? Quero muito ver. Amo vocês. Beijo, sou de Araras, São Paulo. Manda beijo. Um beijo. Obrigada pela sua pergunta. E sim, né amor? De um ano, a gente tá ansioso. Nossa. Fazer um aninho dele. A gente não vai fazer festa grande, claro. Até por conta de pandemia, a gente nunca desejou festa grande, né? Então, no caso, vai ser o quê? Só os nossos familiares, né? Só a nossa família bem próxima, que é os nossos pais, nossos irmãos. Que a gente já se reúne, né? Que já fez isso. Em almoço, alguma coisa. Então, não tem nada a ver a gente tá junto no... Isso, no aniversário. A gente quer muito comemorar o aninho dele. Mas quer fazer uma coisa bem bonitinha. Um mesinho arrumado, um bolinho aí pra gente comemorar, tirar várias fotinhas, né? É verdade. E nós vamos, sim, gravar tudo pra vocês aí do um aninho do Natan. A Gislaine Oliveira. Um beijo. Gislaine perguntou por que está tão sumida do seu canal. Por que, amor? Por causa... Ser mãe exige muito tempo. Muito tempo. E assim, antes... Pode até ver que eu tava gravando mais vídeos, postando pra vocês. Mas eu parei e pensei, eu quero aproveitar muito o Natan e não ficar tão pressionada em trabalhar. Querendo ou não, o YouTube é um trabalho. Dá muito trabalho. Igual eu falei, gravar, editar, não é rapidinho, né, amor? É, naquele início que você tava postando mais vídeos, até porque eu tava te ajudando um pouco, né? Isso. Mas depois que eu voltei a trabalhar de novo, correria, não tem como. Não tem como. Então... Dá até pra gravar, mas é igual eu falei, eu quero muito aproveitar o Natan. E agora que eu tô voltando, então, eu até falei lá no Instagram, se você não me segue, segue lá. Que eu, todo dia eu tô por lá, conversando com vocês pelos stories e também no direct. Eu até comentei que eu vou postar um vídeo por semana, pelo menos eu vou postar. Se der pra postar dois, três, melhor ainda. Mas por enquanto, um vídeo na semana eu tô postando, né? Certinho. Mas só por isso mesmo, que eu tô querendo aproveitar mais o Natan. E agora eu tô conseguindo, pelo menos posso postar um vídeo, porque ele tá ficando maiorzinho, mais independente, brincando. Então eu consigo ele parar e gravar pra vocês. Ah, a Carol Andrade, acho que eu já tinha perguntado. Ela perguntou, vocês são casados no cartório e na igreja? E sim. Fizemos questão de casar no civil e na igreja. Isso. A gente casou na sexta-feira no cartório e no outro dia, que foi sábado, casamos na igreja. Edileuza Medeiro. Um beijo, Edileuza. Obrigada pela sua pergunta. Ela perguntou, Milena, eu acho lindo o seu amor pelo Natan, mãe de primeira viagem. Quando vai voltar ao Diário da Dieta? E, gente, eu por enquanto não vou voltar ao Diário da Dieta. Eu sempre converso com vocês lá pelo Instagram, porque o Diário da Dieta, vou até explicar aqui, demanda muito tempo, né, o meu Diário da Dieta, né, amor? É muito tempo. Se vocês forem assistir o vídeo, é um vídeo bem detalhado, né? Aham, que não é fácil de produzir. Não é fácil de produzir. Não é fácil de editar. Eu demoro aí oito horas pra mais pra editar um vídeo do meu Diário da Dieta, porque eu gravo ele bem detalhadinho, com ceninhas ali pra vocês. Então é um vídeo bem demorado. Não é igual, tipo, o seu que você grava, né, amor? É o meu. É o mais rápido, né? Coisa mais simples, né? O meu Diário da Dieta, ele é bem produzido. Quem sabe um dia eu consigo voltar, mas por hora eu não vou voltar com o Diário da Dieta. E até porque você tá amamentando, né? É, e eu não faço dieta também não, mas esses vídeos de alimentação, eu não consigo gravar, porque é um vídeo bem detalhado, dá muito trabalho pra gravar, então eu não consigo gravar pra vocês. A Carol Belisario, um beijo. Carol perguntou, você vai dar celular pro bebê ou deixar assistir antes dos dois anos? Não, meu amor? Assim, a gente não fala nunca, ou não vai dar, porque a gente não sabe, mas a gente não pretende, né? Não. Então, o Cedinho, não, eu nem deixo ele assistir televisão direito, eu nem gosto. Eu, às vezes, eu deixo ele assistir um desenho ali dez minutinhos, mas eu prefiro que ele fique brincando, no tapetinho, com os brinquedinhos dele, pra poder interagir mais, porque eu não gosto de televisão. A gente gosta de a gente entreter com ele, não ele ficar entretido com... Nem aprende nada, né? Nem aprende, talvez não. Pra desenvolver. É isso aí. Então a gente não pretende dar celular pra ele. Não, a gente não fala que não vai dar, porque a gente não sabe, vai te pagar a língua, né? Mas, por hora, não. Orciane Kramer, ela mandou uma perguntinha pra você, não, uma perguntinha não, né? Ela afirmou, só queria dizer que sou muito sua fã, muito, muito, muito. Um beijo, Orciane, obrigada pelo carinho, a gente fica muito feliz, né, com essas mensagens, né, amor? Essas mensagens é que estimulam a gente produzir mais conteúdo, né? Verdade. E eu queria muito produzir mais conteúdo pra vocês, mas vai dar certo, né, amor? Vai dar certo. Muito obrigada, viu, pelo carinho. Fico muito feliz. Estou aqui na comunidade do YouTube, tem umas perguntinhas aqui também, né, que você deixou... Que eu deixei lá, pra vocês poderem participar. Das perguntas que estão aqui, apenas uma é novidade, as outras já foram respondidas. Aí aqui até dá sua chará, ó, Milena Emílio. Milena, um beijo, obrigada pela sua pergunta. Aí ela tá perguntando aqui, Oi Milena, qual o momento mais difícil do trabalho de parto? Do trabalho de parto, o momento era que tava quase 10 centímetros, né, de dilatação. Que foi, assim, o momento que eu mais senti dor e eu senti muito... Eu já até contei no relato de parto, tem aqui no canal, se você não assistiu, que foi o momento que eu tava com vontade de desmaiar e vomitar. Então, enquanto eu não vomitei e passo aquele mal-estar, assim, foi o momento mais difícil, né? Foi o momento mais tenso. Nossa, eu achei que eu ia desmaiar, que eu não ia conseguir. Então, esse momento aí foi mais difícil do que o expulsivo mesmo, assim, né? É verdade. Realmente foi o momento que eu mais passei mal e, pra mim, foi o momento mais difícil que eu me senti mais mal no trabalho de parto. Então, teve bastante perguntas, mas muitas repetidas ou quase o mesmo assunto, né? Então, a gente selecionou algumas pro vídeo não ficar tão longo também. E eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente gostou muito de responder também, né, em que a gente tem um pouquinho mais com vocês. Ficamos muito felizes aí com as perguntas que vocês fizeram pra nós. Isso, porque, igual eu falei no início, vocês sempre estão perguntando coisas sobre nós, dúvidas. Então, é por isso que a gente quis fazer esse vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Quando eu postar um vídeo de novo, você já vai ser notificado. Já deixa aquele like se você gostou do vídeo, se gosta do canal. E segue a gente lá no Instagram, que eu sempre tô por lá, postando do nosso dia a dia. E mostrando mais o Natan pra vocês também. Eu vou deixar aqui passando a tela, é Milena Camargo R. Então, é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!